Saudações pessoal, muito, muito, muito boa tarde galera Aliás, bom dia ainda, bom dia ainda galera Estamos aqui na Ponte Ari Torres, sobre o Rio Pinheiros Olha galera, infelizmente aí teve um acidentinho aqui que a gente flagrou Provavelmente moto, carro, tem um segundo carro aí, a gente não sabe o que é Mas parece que tá todo mundo bem E é isso aí galera, forte abraço aí, fiquem com Deus, valeu!